Fala pessoal, estou indo buscar mais dois casais de ringneck para a temporada do ano que vem, espero que dê tudo certo, eu quero informar a vocês também que eu estou legalizando aqui o criador Bichitos Top dos Goiás, já dei entrada no Ibama, falta pouca coisa para finalizar, viu? E o ano que vem nós vamos ter aí filhote para venda, com fé em Deus, filhote manso para venda para todo o Brasil e eu espero que vocês curtam aí os vídeos, se inscreva no canal e segue aí mais vídeos do casal novo que eu estou pegando, dois casais que eu acabei de pegar, olha aí, você vê que coisa linda. Aqui pessoal, esse aqui, ele parece, a cor dele é arlequim, mas ele não porta arlequim, ele está assim, porque está trocando pena, e a fêmea dele lá, olha, é uma, é uma, cremino, filha daquele casal que eu tenho, que o macho foi embora, esse aqui, é, o macho é verde, mas ele é lindo demais, olha o tamanho desse bicho, macho é verde, a fêmea é lutina, casal top, esse macho é gigante, mas ele é verde e porta lutina, vamos ver como é que vai ficar aí, tá bom? Aqui um pouco eu mostro para vocês, eles na gaiola, as gaiolas, é claro que eu vou fazer aqui um viveiro para cada um deles, bem arrumadinho, né, vai ficar bom o bagulho, olha lá, olha, esse macho verde, ele é muito grande, ó, é o maior que eu tenho aqui, muito bonito, e esse aqui é aquele casal, turquês azul com a cremino, que na verdade essa cremino aí tinha aquele macho cremino que foi embora, né, que eu estou muito chateado, fiquei chateado até hoje, porque o bicho foi embora, era muito bonito, e era um casal muito bom, esse aqui é o turquês azul, ele é quase, até dá para confundir com o verde, mas ele é azul, verde aqui e lá, olha a diferença, olha só, olha que leve, esse aqui é um pouquinho azul, tá vendo, turquês azul, isso aí galera, se inscreva no canal aí, não deixe de inscrever, ali é meu casal de rosela, só tem um casalzinho de rosela, aqui é o outro casal de ringneck, que é aquele lutino manso que eu tenho com a branca, que está botando de novo, e aqui ele é aquele outro casal de turquês azul que eu já tenho, esse aqui é o macho, está ali, já se abriu comendo, acabei de colocar a ração de papagaio para eles, a fêmea está na muda, calma aí, isso aí pessoal, estou com cinco casais aí, vamos ver o ano que vem como é que vai ficar essa filhotada aí, abraço a todos, aqui ele foi o casal que eu trouxe, já está até comendo, bonito, verde, com a firme lutina, mas o macho é muito bonito, eles estão comendo já ali, por enquanto eles vão ficar aí, mas vou fazer o viveiro para esses três que estão aqui, esse aqui é o outro casal, a fêmea é cremino, e o macho, ele é, ele é, como é que fala rapaz, a cor dele é, esqueci, falei mais cedo aí no vídeo, a cor dele é, só que ele não porta, é, caraca, esqueci a cor, está na troca, ele está na troca, está na muda, ela também está, está aí, mais dois casais, e vamos ver o ano que vem, tudo casal, isso aqui é casal novo, do ano passado, tudo filhote praticamente, está fazendo dois anos agora, o ano que vem, é a primeira postura deles, vamos ver se vai dar certo, primeira postura, e esse aqui é o alimento das crianças, cada aqui, olha pessoal, cada gaiola eu coloco, um pedaço de beterraba, um pedaço de pepino, um pedaço de cenoura, e um pedaço de maçã, muito importante tirar a semente da maçã, tá, não dê com semente, não sei porquê, mas ninguém dá com semente, então também não vou dar, não sei o motivo, se alguém souber e quiser comentar aí, eu até agradeço, então é isso, todos os dias eu coloco isso aqui para eles, todos os dias, todos os dias eu coloco isso aqui para eles, além de dar a ração de papagaio, mais a estrusada, que é para a postura que eu dou. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dos meus novos bichos, da dica de alimentação que eu dei, se você gostou, se inscreva no canal, curta os vídeos, comente, compartilhe com seus amigos, quero também agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal, se inscreveram, que já comentam sempre os vídeos que eu posto, que curtem os vídeos que eu posto, e eu fico muito feliz com isso, tá bom? O canal está crescendo muito rápido, e eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês por isso, um forte abraço, e fiquem todos com Deus. E aí E aí Tchau.